Será que 2023 vai ser o ano que você vai atingir a sua realização? Vai conseguir ter aquela prosperidade no profissional, conseguir mudar de emprego, de repente acertar o que precisa na sua vida amorosa? Quem sabe encontrar a pessoa que você tanto busca? Sabia que todos os anos, quando chega nesse período de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, você pode passar por um atendimento fazendo as suas previsões pessoais pelo Tarot Quântico? Se você não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Liliane Matoso, a criadora do Tarot Quântico. E todos os anos, neste período, eu faço esse atendimento para cada uma das pessoas, para fazer as suas previsões pessoais.